As peças são criativas, as cores combinam com qualquer estilo e o melhor, cabe perfeitamente em qualquer ambiente. Não é de agora que o crochê se tornou tendência. De origem francesa, esta técnica feita à mão é vista há muitos anos como parte de decoração de uma casa, por exemplo. As peças ganham formas com vários tipos de linhas. A Leilani Nunes, que produz peças de crochê, nos fala da diversidade e o toque especial nas combinações, técnicas e pontos diferentes. Tradicionalmente a gente tem essa linhazinha fininha, que é um tipo de linha que existe há muito tempo. Um pouco mais recente surgiu o barbante. O barbante é o que a gente faz, tapete, é um fio mais grosso. E agora tem o fio de malha, é um fio que é bem grosso, bem espesso, que a gente usa para fazer os cachepôs, faz tapete também. As almofadas coloridas, combinadas com tons brancos ou neutros, enchem o lar de personalidade e estilo, levando descontração ao ambiente. O tapete de crochê é outra peça fundamental para personalizar a casa. Os coloridos são os mais procurados, mas os queridinhos mesmo são os suplás, que deixam a mesa muito mais charmosa. Olha essa, dando um destaque especial para as louças brancas. Além das cestas de pão, porta-níquel, vasos de flores, luminárias, colar e por aí vai. Para a Leilani, o crochê vai além da moda. Passar o tempo elinhavando, criando e se inspirando é uma terapia. A ideia surgiu depois que, digamos assim, que eu me estabilizei, a família, minha filha está crescida um pouco, não depende mais tanto de mim. Então agora dá para fazer uma atividade que seja prazerosa. O legal mesmo é que esta peça tão cheia de personalidade e, podemos dizer, retrô, está em alta e combina com quem tem estilo. A versatilidade do crochê, ele permite que você utilize as peças na decoração da sua casa do jeito que você quiser. De acordo com a sua personalidade, as cores que você gosta, que você quer na sua casa, você pode ter com as peças de crochê. E então, viva o crochê!